Olá, meu nome é Giovana, sou aluna de Iniciação Tecnológica e o meu orientador é Marcos Carvalho. E o título do meu trabalho é Polímero à base de poliacetato de vinilo modificado com características de fluido pseudonitoneano de alta absorção de impacto. Bem, para começar essa apresentação, eu vou explicar um pouco sobre os polímeros. Os polímeros são macromoléculas constituídas por unidades menores. Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular que se ligam entre si através de ligações covalentes. A partir de reações de polimeração, vem a gerar uma macromolécula polimérica. Vejamos esse exemplo. Esse aqui é um monômero que, ao sofrer uma reação de polimeração de adição, esse monômero se liga a outros, formando uma macromolécula polimérica. Nesse projeto, será produzido um polímero à base de poliacetato de vinilo. Esse aqui, que vem do monômero acetato de vinilo. Veja que tem um grau de polimeração. Isso quer dizer que tem N monômeros nessa macromolécula. Os polímeros são materiais revolucionários e altamente versátiles, devido às suas características, maleabilidade e falso-moldade, amortecimento de impacto, impermeabilidade, leveza, baixo custo e a viscoelasticidade, entre outras. A viscoelasticidade é um fenômeno no qual o polímero apresenta, ao mesmo tempo, por características tanto de um fluido quanto de um sólido elástico. A fração elástica de deformação aparece devido à variação do ângulo e da distância de ligações entre os átomos da cadeia polimérica, tanto a principal quanto os grupos laterais. A fração plástica ocorre por causa do atrito entre as cadeias poliméricas. Isso faz com que o polímero demore um tempo finito para responder à solicitação. Nesse gráfico, podemos ver que o líquido viscoso fica entre o líquido móvel, que seria um fluido, e o borrachudo, que seria um sólido elástico. Nesse projeto, foi desenvolvido um polímero amortecedor, de baixo custo e de fácil fabricação. A matéria-prima empregada foi o poliacetato de vinila, tetraborato de sódio, glicerina e fungicida. O método utilizado foi, em um recipiente, colocou-se 40 gramas de cola PVA e preparou-se uma solução de 100 ml de água mais 3 gramas de borax e foi adicionando pouco a pouco essa solução na cola, misturando bem até obter uma consistência pegajosa e elástica. Ao obter essa consistência, misturou-se 10 gramas de glicerina mais 5 ml de fungicida. Misturou bem até desgrudar do recipiente. Ao dissolver o borax na água, o borax sofre hidrólice, formando íons, cátions de sódio e ânions de tetraborato. Os ânions de tetraborato reagem com a água e produzem ácido bórico e ânions hidróxidos. O ácido bórico reage com o ânion hidróxido e produz um novo ânion, o tetra-hidroxiborato. Este, por sua vez, possibilita a reticulação, formação de ligações cruzadas entre as macromoléculas de PVA por meio de grupos álcools do polímero, liberando moléculas de água, produzindo um polímero tridimensional com alta massa molecular, sendo assim provocando um acréscimo de flexibilidade e tenacidade. Uma observação importante é que, com o aumento da reticulação, a estrutura se torna mais rígida, perdendo, por sua vez, a fluidez e flexibilidade. Por isso, quando adicionamos o bórox na cola, temos que ter cuidado. É adicionar aos poucos e mexendo até ele ter uma consistência perigosa. Se passar muito, vai ficar duro e não vai ter mais a flexibilidade que desejamos. A adição da glicerina é importante por conta que a glicerina é uma substância higroscópica, ou seja, ela absorve a umidade do ar, impedindo o ressecamento. Desse jeito, o polímero não perde água para o ambiente e assim continua flexível. O fungicida atua para não permitir o aparecimento de fungos por conta... No experimento 1, fez três tipos de polímero. O 1, que é um polímero sem adição de glicerina e fungicida. O 2, que é com adição de glicerina e fungicida no final. E o 3, que é com adição de dióxido de titânio. O dióxido de titânio foi adicionado para experimentar se o fluido non-toniano teria maior absorção de impacto. O 1, sem adição de glicerina, percebe-se que perdeu água e assim teve um pouco de ressecamento e ficando um pouco duro. O 2, já com a glicerina, percebe-se que continuou com as mesmas propriedades que tinham ao fazer. O 3, com o dióxido de titânio, acelerou o processo de ressecamento. Como observado no experimento 1, a adição de glicerina e o fungicida é essencial para esse polímero evitar o ressecamento. No experimento 2, colocou-se esse polímero com glicerina dentro de um plástico, o policloreto de vinila. Lacrou-se e após seis meses, percebe-se que ele continua flexível e maleável. Bem, vimos que precisamos de um plástico para o revestimento do polímero, para evitar o ressecamento ao longo prazo. Bem, o melhor método encontrado para envolver esse polímero é utilizando silicone, policloreto de vinila e politetrafluetileno. Primeiramente, fez-se um molde com silicone. Pode utilizar qualquer molde. Nesse caso, utilizei uma esfera. Fiz duas cascas de esfera com silicone e duas cascas utilizando PVC de baixa densidade. Utilizei várias camadas e juntei derretendo um pouco elas. Coloquei o silicone juntamente com a casca de policloreto de vinila. Após isso, coloquei o polímero e envolvi com o politetrafluetileno. Após isso, utilizei mais três camadas de policloreto de vinila. Pode-se observar que o polímero, mesmo com essas camadas, para evitar o ressecamento ao longo prazo, ele continuou sendo bem flexível e bastante absorvedor de impacto. Através do experimento do pêndulo balístico, o polímero mostrou absorver 87% de impacto, utilizando uma massa A para colidir com uma massa B, a uma certa altura. E assim, há a conservação da energia mecânica no sistema. Ao colocar o polímero entre essas duas massas, ao colidirem, mostra que a altura da massa B foi menor. Assim, através de cálculos, percebe-se que o polímero conseguiu absorver 87% desse impacto. Uma das aplicações com esse polímero é o capacete. O capacete é constituído da seguinte forma. O casco, que é a camada exterior forte do capacete, que contribui ao impacto por uma superfície ampla, diminuindo, portanto, a força antes de chegar à cabeça. O fogo, que absorve impacto e é feito de material macio, poliestileno expandido. Essa camada densa funciona como uma mufada e absorve o choque quando o capacete para e a cabeça continua se movimentando. E o acolchamento de conforto, que é a camada macia e é feita de espuma e pano, que fica próximo à cabeça, e ajuda a manter a cabeça confortável e o capacete bem ajustado. É proposto por um meio de amortecer totalmente o impacto recebido por um capacete, utilizando um fluido não toniano, encapsulado por borracha de silicone, evitando, possivelmente, traumatismo craniano e o uso referido do dispositivo. Além disso, o sistema amortecedor distribui as forças do impacto por uma superfície maior, de forma com que se concentra em determinadas áreas do crânio e isola o contato direto entre o crânio e o objeto de impacto, agindo como uma barreira protetora entre a cabeça e o objeto. O sistema de presente invenção é um fluido de alta viscosidade, não newtoniano, encapsulado, que irá assumir o lugar do forro. Podemos ver a casca externa, onde fica o poliestileno, agora será o polímero, e o acolchamento de conforto, para ajustar a cabeça. O polímero, posteriormente, também pode ser utilizado para outras aplicações, como sola de sapato e colete à prova de balas. Bem, essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado. Boa tarde a todos!